Fala galera, vamos e tamo junto para mais um vídeo aqui do canal e é o seguinte ó, eu vou até mostrar pra você pelo seguinte tá, espera aí, deixa eu pegar aqui, é jogo rápido, ai meu Deus, quanto pena Olha, dá uma olhada, esse PC aqui acabou de chegar aqui na loja e por incrível que pareça tinha vários arquivos guardados aqui Filmes, gravações de festa de casamento, aniversário, o cara gravou até o nascimento dos dois filhos dele e acabou de trazer aqui pra eu formatar, certo, beleza, só que a pessoa perguntou o seguinte, meu, tem como recuperar os arquivos? Eu coloquei aqui na bancada e aí acabou acontecendo o seguinte, quando deu problema no PC dele, acabou corrompendo o HD e significa, cara, que ele perdeu todos os arquivos que estavam gravados no PC dele, não entendeu? Vem comigo que nunca me explico Tamo junto para mais um vídeo aqui do canal, caso você não me conheça, eu sou o Nevaldo Souza Se você não é inscrito, aproveita e já clica no botão de inscrever-se para não perder nenhum vídeo aqui do canal, beleza? Vem fazer parte da família Destaque 4, eu vou gostar muito, velho, tá bom? E eu vou conseguir ajudar mais pessoas, beleza? Mas é o seguinte ó, cara, é uma dica muito simples, meu, muito simples mesmo Se você tem arquivos de extrema importância no seu PC, transfira os arquivos de extrema importância para um pendrive ou para um HD externo Vai sair muito mais barato do que você pagar para regastar arquivos de um HD corrompido E aí você consegue gravar os seus arquivos que estão no seu PC aqui Às vezes corrompe o HD de tal forma que os arquivos ficam irrecuperáveis, tá bom? E se você tem aqui no pendrive ou no HD externo, caso o seu PC tenha que ser formatado Você leva o PC em uma assistência técnica de sua confiança, pede para a pessoa formatar Depois você conecta o seu pendrive lá na CPU ou no seu notebook Transfere os arquivos de volta e fica tudo bem, tá bom? Beleza? Mas cara, não marca bobeira, tá? Não marca bobeira Porque você pode perder todos os seus arquivos de uma hora para outra Passa isso, tá bom? Esse vídeo aqui é só para te explicar isso Por quê? Porque vira e mexe Chegam clientes aqui na loja e falam Olha, eu preciso de formatar meu PC, mas tem muitos arquivos aí que eu preciso de resgatar Tem foto aí dos meus filhos quando eram crianças E eu preciso de resgatar essas fotos Várias vezes o HD está corrompido Aí não tem como eu resgatar, tá? Nem fotos, nem vídeos, nem documentos, nem nada Se você tem guardado aqui no pendrive Aí você consegue, né? Está guardadinho lá, coloca dentro do guarda-roupa Num lugar seguro Caso dê pau no seu PC ou no HD Você vai comprar outro HD, mandar formatar E vai resgatar todos os seus arquivos que estão lá guardados Estou te dando uma dica legal, tá bom? Meu, eu espero que você já seja inscrito em nosso canal Estamos aqui para ajudar Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que você tenha gostado do vídeo Olha, esse vídeo aqui é mais uma prestação de serviços Tá, beleza? Mas o foco desse vídeo é dizer para você Que... Pera aí, deixa eu arrumar a câmera aqui O foco desse vídeo é dizer para você Que existe uma forma muito simples De você proteger seus arquivos, cara Tá bom? Beleza? Um pendrive ou um HD externo Foi lá, gravou uma festa de casamento Gravou o nascimento do seu filho Gravou o aniversário Gravou alguma, sabe, alguma situação muito importante Que você quer, sabe, ver Sei lá, de repente você vai querer ver isso daqui Daqui 10, 20 anos Tá bom? Beleza? E aí você tem que guardadinho Tá de boa Certo? Belezinha? Fui! Um grande abraço Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau! Transcrição e Legendas por Query Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma